Fala Sardinha, sua queridinha voltou a disparar, tá aqui agora pra saber se ela realmente melhorou mesmo, né? Vamos ver então, vamos ver o que tá acontecendo com o Magazine Luiza, que foi a empresa que mais subiu aí em janeiro no Ibovespa. Vamos ver o que tá acontecendo com ela, se ela realmente melhorou, né? Depois daquela queda toda aí de 80, 90% que teve nos últimos tempos. E agora com essa notícia que eu vi aí agora em janeiro, agora em fevereiro, né? Que quando fechou janeiro saiu essa notícia, que ela subiu 60% e tal, e eu resolvi analisar pra ver o que tá acontecendo. Então a ação virou uma gangorra em relação a Americanas, a Mer 3, enquanto o papel da Variste virou pó, saindo do patamar de 10 reais pros atuais 1,75, Magazine subiu. Então o mercado entendeu que a empresa de Luiza Trajano será a mais beneficiada com a derrocada da companhia em recuperação judicial. Então, a gente começar aqui a analisar esse fato baseado no que o mercado acha que vai acontecer com o Magazine Luiza, que é o seguinte, né? Eu achei esse gráficozinho aqui, a fonte é a Conversion, e é um site de SEO e tal, que ele faz essa comparação principalmente com acessos ao site dessas varejistas. E aí ele fez esse gráficozinho, acredito ter atualizado aí mais ou menos pra 2021, 2022, tá? Mais ou menos com market share de cada uma em relação a acessos no site delas, tá? Então a gente pega ali Mercado Livre, na minha opinião, dos melhores e-commerce do Brasil, o aplicativo é o melhor disparado junto com a Amazon, tá? Isso aí pode ficar variando mês a mês e tal, ano a ano, mas isso aqui é só um panorama geral pra gente entender um pouquinho melhor do recado que eu quero passar aqui pra você. Então a gente pega aí Mercado Livre, Americanas, Magalu, Amazon, Casas Bahia, e os chineses aí, AliExpress, Shopee, são os maiores e-commerce hoje no Brasil ativos, os outros aí na casa dos 11%, então realmente a Americanas é um dos big players do e-commerce no Brasil e do varejo físico principalmente, você vai aí qualquer shopping, qualquer rua, tem uma rua principal assim de alguma cidade, tem uma Americanas, então eles são, tem milhares de lojas aí pelo país, e junto com isso também a questão da entrega de logística, do e-commerce e também do marketplace, que é utilizar os sites americanos pra vender produtos de outras lojas. Então a gente vê que ela é um dos big players e por que o mercado precificou essa alta de Magazine Luiza? Porque na teoria ele tá pensando que essa fatia aqui de Americanas vai reduzir bastante e vai ser diluída para algum outro grande player ou para alguns outros grandes players, né? Então a teoria Americanas vai sair e o mais próximo parecido assim com, que eu não vejo Americanas concorrendo tanto com o Mercado Livre, eu vejo mais assim o Mercado Livre e a Amazon mais concorrendo com o outro e a Americanas, Magalu e Casa de Bahia meio que concorrendo entre si ali nessa questão de eletrônicos e tal, celular, não sei o quê. O Mercado Livre é mais um varejo geral, a Amazon também é um pouco diferente na minha opinião hoje em dia, mas é só uma opinião pessoal. E aí o mercado precificando que esses 15% vão vir para a Magalu ou para a Ursa Diluída aqui nesses outros setores. E aí eu vi essa reportagem aqui do Nelfeed falando que após o home bilionário, visita aos sites da Americanas cai 57%. Então segundo o Itaú BBA, tráfego para os sites da Americanas, que já vinha em queda antes da revelação das inconsistências contábeis, se acentuou a partir de 11 de janeiro. Participação da rede varejista no e-commerce caiu pela metade em janeiro. Então já é reforçando o que eu acabei de falar. Então esse tráfego aí que tá deixando de acessar os sites da Americanas, que tá acessando o Mercado Livre, a Magalu, a Amazon, a Casa de Bahia. Então é isso que o mercado tá precificando e que vai haver aí no futuro uma migração desse público. Então, por exemplo, eu hoje não compro mais nada americano. Sei lá, né? Você vai entregar, se não vai, como é que tá? Eu e metade aí da torcida do Flamengo, né? Já viu aí que caiu mais da metade. Então o Brasil tá um pouco apreensivo de consumir numa empresa que tá praticamente quebrada, que não tá pagando fornecedor, que já pediu recuperação judicial e não sabe se vai receber o produto, tá? A não ser que esteja muito, mas muito mais barato lá que vale a pena você deixar de comprar num desses outros e-commerces que estão mais sólidos hoje pra comprar lá na Americanas e correr esse risco, tá? Ela cancelou, inclusive, a participação do Big Brother. Inclusive eu fiz um vídeo completo da Americanas, tá aqui no canal, depois pode dar uma olhadinha lá, mais de uma hora de vídeo, explicando passo a passo aí todos os acontecimentos desde o dia 11 de janeiro na Americanas. Mas voltando aqui a Magazine Luiza, porque eu tô aproveitando pra falar também desse caso da Americanas, né? Porque aqui essa subida de Magazine Luiza tem a ver também com essa questão da Americanas. Não quer dizer que ela vai melhorar por causa disso, tá? Mas com certeza parte desse tráfego aí que tá deixando essas Americanas tá acessando Magazine Luiza e provavelmente vai, tende a melhorar um pouco do resultado dela. Não sei se é suficiente pra melhorar o que ela precisa, mas pode ser que melhore um pouco. E aí vem explicando também por que a contabilidade de Magazine Luiza e Vias põe problema na Americanas, né? Vem explicando aquela questão do risco sacado, que a prática de contabilidade adotada pela Americanas é bem diferente de suas concorrentes. A Magazine Luiza, e aí falando especificadamente da Americanas, eu falei naquele outro vídeo que eu falei, no canal aqui, que eu já expliquei. Vou falar aqui da Magazine Luiza. A Magazine Luiza não utiliza financiamentos bancários para pagar fornecedores com prazo extra, pelo contrário. A companhia auxilia bancos parceiros e fornecedores na antecipação de recebíveis. Assim, ela vira devedora das instituições financeiras, mas o pagamento é feito no mesmo prazo concedido pelo fornecedor. Todos os valores são lançados na mesma linha de fornecedores. Quando esses contratos são feitos, a média do setor é ampliar o pagamento para um prazo de 60 e 90 dias. A Americanas, por outro lado, estendia por 360 dias. Além disso, a empresa não informa em seus balanços as operações financeiras relacionadas aos fornecedores. Outra diferença é a despesa financeira. Sempre que um banco oferece prazo extra ao varejo, ele cobra juros, que podem ser lançados no balanço como aumento do custo de produtos ou como despesa financeira. Seja como for, é sempre o redutor do lucro líquido. Como a Magazine Luiza não usa prazos adicionais, a empresa computa até uma certa receita quando o fornecedor desconta o recebível com bancos parceiros. O banco pega essa espécie de comissão porque o risco de crédito é mais seguro justamente por ser do Magazine Luiza. Da Magazine Luiza, do Magazine Luiza, tanto faz. E aí, qual o problema? Aqui na Americanas, ela não estava contabilizando direito essa parte aqui de fornecedores lá no passivo circulante e não circulante no patrimônio líquido. Normalmente, os fornecedores são passivos circulantes porque são pagamentos feitos em menos de um ano. Então, o circulante entra nessas questões. Você vê ali que no passivo não circulante não tem. Mas 360 dias é muito complicado. Porque você ficar um ano pra pagar um fornecedor é muito complicado. Normalmente não é assim. Você pode negociar aí 30 dias, 60 dias, até 90 dias. Mas 360 é demais. E aí, no vídeo dos americanos, eu falei também que é uma prática comum, inclusive até por um dos sócios aí da Americanas, que incentivavam você não pagar fornecedor e deixar que ele meio que esqueça. E aí, quando ele te cobrar, você vai lá e tenta negociar, tenta enrolar ele um pouco mais. São práticas do varejo que essas empresas, como elas giram muito dinheiro, vendem muito produto, elas ficam tentando ganhar nesses pequenos detalhezinhos aí. Então, deixar de pagar um fornecedor é mais dinheiro em caixa pra empresa que pode favorecer aí no final o lucro líquido dela e a geração de valor pros acionistas. Só que o correto é você gerar valor pelos resultados e não só sacaneando os fornecedores. Tem que ser um ganha-ganha. Se for um ganha-perde, não vale a pena. E aí, analisando aqui os dados de Magazine Luiza, a gente vê que a empresa realmente estava vindo numa crescente muito alta. Chegou a valer ali mais de 100 bilhões. Se eu não me engano, chegou a valer mais de 200 bilhões. Vamos ver aqui o valor de mercado, se a gente consegue pegar o topo. 160 bilhões. E aí, depois, em poucos meses, chegou a valer 30. Agora está na casa dos 15. Agora está na casa dos 30. Subiu até um pouquinho desde o fundo. A gente vê em termos da cotação. Chegou a bater mais ou menos 2,50. Agora está 4 e pouco. E aí, deu essa subida no mês de janeiro, principalmente por essa questão da Americanas. Então, você vê ali, até o dia mais ou menos metade de dezembro, estava em acunheco. E aí, começou janeiro, ela veio mais ou menos igual. Quando saiu a notícia da Americanas, começou a disparar, saiu ali do dia 11, dia 3 reais. Chegou a bater 4,50. Agora caiu um pouquinho, mas deu essa valorizada aí, desde a notícia da Americanas. Mas você vê que não saiu ali de 3 para 30. Como chegou a valer no passado ali, 25, 24. Não vai voltar para esse patamar, porque o mercado não é burro. Ele sabe que os resultados da empresa estão péssimos no momento. E a tendência é que... Por que a cotação desabou? Porque o lucro desabou. Então, não tem muito mistério. O lucro começou a desabar. Teve essa subida aí do e-commerce no Brasil em 2020. Aí jogaram a cotação dela lá para cima. O lucro também estava. Quando o mercado percebeu que esse resultado não ia se perpetuar, bum, jogou a cotação lá para baixo. E o lucro começou a dar prejuízo. Então, a empresa já está aí há 3 trimestres dando prejuízo. E o mercado não perdoa. Não é a mesma empresa lá dos R$25. Vinha melhorando sim. 2019, 20 e tal. Mesmo quem comprou lá em 2016, que está valendo R$0,04, R$0,03 a preço de 2015, hoje está R$4. Mesmo assim ainda teve um retorno muito bom. Se a gente pegar ali, 5.800%. Quem comprou ali em 2016, 2015, quase 2.000%. Mas olhando o momento atual da empresa, que é o que importa, ele está muito complicado. Então, já são aí alguns trimestres com prejuízo. A receita deu uma estabilizada também, apesar de que ela teve esse pico aí com o e-commerce. Deu uma estabilizada. Não caiu nem subiu. Está de lado. Mas o problema é que o e-bista desabou. Então, em 2021, desabou o e-bista. A margem desabou também. Agora, ela até recuperou um pouquinho em 2022. O e-bista, R$450 milhões. Só que tem um porém, que é chamado resultado financeiro. Então, o que ela fez? Ela aproveitou ali em 2021, 2020, que a Selic estava em 2% e começou a se alavancar. Em 2020, a dívida estava na casa dos R$2 bilhões, R$2,3 bilhões, R$2,4 bilhões. Final de 2021, já pulou ali de R$2,4 bilhões para R$6,8 bilhões. E agora, a dívida está a mais de R$7 bilhões. Então, a dívida dela aumentou demais. Praticamente, triplicou. Vamos ver no acumulado do ano aqui. Saiu ali de mais ou menos de R$2 bilhões em 2020 para R$7 bilhões. Então, aumentou R$5 bilhões. E esse dinheiro vai saindo aqui no resultado financeiro. Tinha um resultado financeiro em 2020 de R$400 milhões negativos. Agora, quase menos de R$2 bilhões negativos. E aí, juntando tudo aí, mais ainda a depreciação e amortização, vem aí o prejuízo gigantesco. Mesmo com o imposto de ferido e tal, acaba gerando um prejuízo grande. Outro ponto, a empresa não está gerando caixa. E mesmo assim, está aparecendo os dividendos aqui. Olha lá. Distribuiu o dividendo aí. Mesmo dando prejuízo no segundo trimestre de 2022. Então, está meio esquisito, né? Distribuiu o dividendo com prejuízo. Mesmo assim, ela tem aí alguns lucros acumulados, com certeza. Vamos ver aqui a lucratividade dela. Prejuízo acumulado é R$463 milhões. Mesmo assim, está distribuindo o dividendo. Não sei como. É uma empresa que a galera sempre ficou falando que é cara e tal. Price to a business de 50 vezes. Bastante coisa. Os outros indicadores não estão aparecendo aqui porque a empresa está com prejuízo. Então, acaba distorcendo. Termo de receita menor do que a receita. A empresa está valendo menos do que a receita por ano. E é normal nessas empresas de margem baixa porque a margem bruta dela nem é tão ruim mas quando você pega a margem EBITDA, 1%, 2% e a margem líquida é prejuízo. Então, o que importa para o sócio é a geração de valor final. O lucro, que aí sai os dividendos, sai a geração de caixa também. Se a empresa não tem isso, acaba ficando complicado. Olha a depressão e amortização sobre a EBITDA. Está maior do que a EBITDA. Bastante intandível e tal. O CAPEX também bastante alto. Então, a empresa está numa situação complicada sem gerar retorno nenhum aqui para o acionista. Apesar do crescimento 30% ao ano nos últimos 5 anos quando a gente pega o lucro que o operacional inclusive está no negativo o lucro até melhorou e tal mas está com prejuízo no momento. E aí a dívida, a gente estava falando aqui se excluiu o arrendamento dá mais ou menos 9 vezes o EBITDA e o arrendamento aqui na faixa de 33% sob patrimônio está 100% então está bem complicado índice de cobertura de juros está negativo então os dados aqui não estão muito bons para a Magazine Luiza. Vamos voltar aqui para os fundamentos entender mais ou menos o momento da empresa. Enquanto isso, remuneração dos executivos continua na mesma faixa de quando ela lucrava 70, 80 milhões ali, 60 milhões. Agora deu até uma diminuídazinha tomaram um pouquinho de vergonha na cara mas continua bastante alta para uma empresa que está dando prejuízo de quase 500 milhões. É uma empresa de margem baixa então ela tem aí 4, 5, no tempo bom dela 18, 19, margem de 5% depois que veio mais concorrência 1, 2% e agora prejuízo porque qualquer escorregadinha aqui no resultado financeiro na dívida é prejuízo não tem o que fazer. A empresa mesmo assim desconsiderando a depreciação e amortização aqui poderia dar um prejuízo ainda por causa do resultado financeiro. Então é uma situação muito complicada no momento não está tendo nenhuma geração de valor para o sócio e não adianta só a empresa dar receita. Então a gente viu ali que a empresa hoje está valendo menos do que a receita por ano porque no final olha o lucro aqui é isso aqui que importa para o acionista enquanto isso aqui estiver ruim ela vai continuar aí sofrendo. Então não tem muito o que fazer Capex é cada vez maior deu até uma diminuidazinha agora em 2021 está colocando um pouco o pé no freio fez algumas aquisições também no passado mas o que ela está falando aqui principalmente no release dela é que vem apertando tanto a concorrência quanto também aí o resultado financeiro o resultado líquido ajustado está influenciado principalmente pelo aumento da taxa de juros do período. Então Selic aumentou mata praticamente além de diminuir o consumo dessas empresas ainda mata o resultado final dela o lucro final porque o resultado financeiro pesa para cacete aqui ó era na fase 200 170 100 e aí pulou para 500 então não tem como lucrar uma margem dessa ridícula aqui você vê que de 9 bilhões de receita praticamente ainda consegue dar um prejuízo para você ver como o setor é complicado então não é um setor que eu gosto muito setor de margem baixa com ocorrência brutal não vejo tanta geração de valor no longo prazo não é à toa que várias varejistas também quebraram no passado a gente está vendo mais uma agora americanas e Magazine Luiza também passando por um momento complicado além de via também que dispensa comentários eu já tenho análise dela aqui no Fundamentei você pode ver depois mas não não é um setor que me agrade principalmente para quem está começando não é indicado beleza? Então é isso aí nos vemos na próxima e se quiser ter acesso a todos esses dados aqui se cadastra no Fundamentei te espero lá valeu um abraço tchau tchau tchau